Música Parelhas na região do Ceridó recebe o Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias para a realização da primeira feira agropecuária do município. Confira. Música Expectativa muito grande, a gente há mais de 30 dias que a gente vem trabalhando aqui na estrutura do parque, seguindo todas as exigências do povo de bombeiro. E está aí o sucesso, está começando o primeiro dia, joga a primeira palestra, o público vem presente. E amanhã vão ter mais quatro palestras voltadas para a agricultura familiar e as expectativas são as melhores. Quero destacar aqui os nossos parceiros, o governo do estado, através do nosso secretário de agricultura, Guilherme Saldanha, uma pessoa bem solista, que nos uniu um esforço para que esse evento pudesse acontecer. E agradecer também ao nosso prefeito Tiago Almeida, que nos deu a missão, e a missão foi cumprida com um grande sucesso aqui no nosso Parque Agropecuário Geral do Rio de Janeiro. Música A agricultura do Parque Agropecuário tem esse espaço fantástico, bacana, de uma feira de gado, e a pedido do prefeito de Totiago, parceria forte com a Secretaria da Agricultura, toda a equipe do agropecuário do governo da professora Fátima, entrou no calendário de exposições, a gente está fazendo a primeira exposição aqui em Parelha, esse ano. A expectativa está muito bacana, o parque está todo organizado, é um parque que era de um momento pequeno, mas está bem organizado, espaço para estando, espaço para turrais, tem mais de 50 animais aqui dentro do parque, já hoje, e a expectativa é que seja um sucesso, é a primeira-feira, a gente está entendendo a importância que o município de Parelhas tem para essa questão da pecuária, que tem uma cooperativa que foi beneficiada com recursos do governo cidadão, já existe uma questão da pecuária de leite, de fabricação de queijo artesanais, de queijo de manteiga, de queijo de coalho, muito forte, inserido no próprio município de Parelhas, e a ideia é essa, com muitas mãos todo mundo, com muitas forças, se põe em risco, cada um tem um pouquinho de recursos, a governadora fala muito sobre essa questão da integração entre as estruturas, entre o governo do Estado, as parcerias que são importantes, enfim, eu fico feliz de estar aqui hoje, abrindo, daqui a pouco mais, a noite, início de semana, o deputado prefeito abrindo aqui. Parelhas é uma terra muito querida, presidente da EMATER, um parelhense, aqui é a terra do deputado Francisco do PT, também é um querido deputado estadual, e eu também fui agraciado por um tipo de cidadão parelhense que eu recebo hoje à noite, aí é que a gente fica com os compromissos mesmo, com essa terra tão querida, onde tem uma barragem belíssima, meio de dois séculos, enfim, é bacana, é muito, é muito, o seridor, eu digo que ele é diferente, né, você tem pessoas ferridas, que sabem lidar com esse tipo de semiárido, você tem um exemplo de convivência com o semiárido, o seridor é uma delas, então eu já tenho que estar aqui, apoiando esse evento, realizando junto com a prefeitura. Este ano, o secretário Guilherme da Agricultura nos convidou para realizarmos essa feira agropecuária, que tenho certeza que vai ser um case de sucesso, já começou com as palestras hoje à tarde, e vai trazer desenvolvimento para o município, venda, a gente sabe que o agro é quem realmente está movendo o país nesse tempo de alimentação. E sem contar que o agropecuário está possibilitado para o produtor vir ter conhecimento através das palestras e também buscar crédito, buscar informação para o fortalecimento da agricultura aqui no município. Lógico, logicamente, a parte da educação populária que a SAP está trazendo, muito importante, junto aos fomentadores do governo Gustavo, e aí fica meu agradecimento, a governadora, a pessoa que está trazendo esse evento, junto, lógico, a gente tem uma contrapartida grande nesse caminho, para fomentar a pecuária, a abertura dentro do nosso município. O SEBRAE, ele vem fazendo um trabalho nessa área das queijeiras artesanais, juntamente com o governo do estado, enfim, com vários parceiros, e aproveitamos as feiras agropecuárias, assim como a exposição agropecuária do Ceridó, o Caicó, o Curras Novos, aqui em Parelhas, essas queijeiras estão distribuídas em toda a região do Ceridó e nós aproveitamos essas feiras para que o produtor possa mostrar os seus produtos, para que a nossa população local possa conhecer e ver o resgate desse queijo aqui na nossa região. Então, aqui em Parelhas, na primeira feira agropecuária do Ceridó, nós temos queijeiras aqui em Espanho, que faz parte da cooperativa agropecuária do Ceridó, a CAPESA, que tem sede aqui em Parelhas, e estamos aproveitando para que a população possa conhecer mais desses produtos e possa degustar, possa adquirir esses produtos, tudo aqui na feira agropecuária de Parelhas. Isso eu aprendi com a vizinha minha, que ela também faz, que é de batata doce, diferencial, e eu acrescentei manteiga da terra na massa. Até então, ela só tinha importado ovos e um pouquinho de farinha só para modelar. Aí, a gente é servido com mel de rapadura, e entre outros produtos, eu faço bolo recheado, bolo de milho, bolo de ovo normal, bolo para os programas do governo, penai, penai, penai. É uma receita diferenciada, que antes o filhós não era feito de batata doce, nunca tinha comido. Sempre participava das feiras aqui do Ceridó, mas nunca tinha comido de batata doce. E o dela é feito com batata doce, muito gostoso mesmo. Bem melhor do que os outros, porque os outros têm mais massa. E o dela é feito de batata. Quero primeiro dizer a satisfação de estar aqui com vocês de novo no Agro Sertão. É importante, com essas feiras agropecuárias, elas movimentam a economia da cidade, da região. E assim, a gente vê, principalmente numa primeira edição como essa aqui em Parelhas, as pessoas que circulam, os negócios que acontecem. E por ser uma primeira, o prefeito, a prefeitura, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura está de parabéns. A gente vê que a economia da região, dos agropecuaristas, dos pequenos produtores, a importância que uma feira dessa traz para o setor. Porque além de trazer conhecimento, através do Senar, através da Ematé, através da Emparne, movimenta o negócio, a economia movimenta como um se todo. E principalmente o seguinte, o setor se capacita, aprende novas tecnologias, como a Emparne traz as espécies de Capinha Sul, a Palma Farageira. Enfim, é um shopping, eu digo muito que é um shopping, que é vários eventos, várias instituições, está certo? Juntas, promovendo essa feira, essa exposição agropecuária aqui em Parelhas. E não só aqui, mas em todos os outros municípios que estão agendados para esse ano. Então, para cada região que vai, está certo? Ela leva esse conhecimento, esse motor que alavanca o setor da cidade e da região. É o primeiro ano, né? Parabéns aqui para o prefeito, para o secretário daqui, que fez um trabalho extraordinário. E é uma forma dos nossos amigos aqui, de Parelhas, de Jardim, Carnauba dos Dantas, poder adquirir animais de raça, animais puros e poder melhorar o seu plantel. E quem tem as suas boas vagas de leite, que veio para cá participar desse torneio leiteiro, interessante, porque pode sair com um prêmio aqui de R$ 2.000,00, né? E só lembrar que é um circuito hoje de 25-feiras que está acontecendo, que Parelhas foi contemplada e são momentos importantes para o setor agropecuário do estado do Rio Grande do Norte, para o crescimento, não é isso, Humberto? Não tenho dúvida. E, assim, esse evento aqui, embora seja o primeiro, é um dos mais organizados que eu já vi. O parque é lindo, o parque é um parque pequeno, mas que cabe aqui 80 animais fáceis, entendeu? E assim, e a quantidade de gente passando aqui, acho que superou qualquer expectativa. A nossa missão é capacitação, basicamente, e assistência técnica, consultorias, né? Então, a gente atende praticamente todos os municípios do estado, parcerias com papel ativo, associações, prefeituras e os nossos sindicatos, os sindicatos que acompanham a FAERN. E temos também a parte de assistência técnica. Assistência técnica, a gente hoje está com aproximadamente 2 mil produtores, encerrando um projeto do Agro Nordeste, nas mais variadas cadeias, se não me engano são 19 cadeias. E agora vai começar um projeto novo de mais 600 produtores, né? Esse nosso projeto de assistência técnica são 24 meses, né? Tem visita mensal ao produtor, na qual a gente coleta os dados que são anotados pelo produtor, né? O técnico coleta os dados e joga para o sistema, e a gente consegue ver a evolução daquele produtor, né? Então, agora nós estamos entrando na assistência técnica para agroindústrias, que são para a gente atendendo hoje queijeiras, casas de farinha, que é fomentar, ajudar com as consultorias a formalização dessas empresas. Legenda Adriana Zanotto